Boa tarde, daremos início à primeira sessão de sorteio público extraordinário de 2022. Passamos ao item da lista. É o processo 48500-002673-2021-22, homologação de custo variável unitário para a usina termoelétrica William Arjona, para a operação com óleo diesel no período entre 1º de janeiro de 2022 e 31 de janeiro de 2022, nos termos da portaria nº 5 de 2021, emitida pelo Ministério de Minas e Energia. Diretor Sandoval de Araújo. O processo sorteado será encaminhado para o diretor relator para a posterior deliberação em reunião pública. Muito obrigado ou boa tarde.